Música A equipe Voltershare Estúdio preparou um guia em vídeo para facilitar seu trabalho. Este guia é baseado no capítulo 5, Técnicas de Filmagem, e no capítulo 6, Roteiro de Filmagem do Guia para Repórteres, que contém exemplos práticos de como utilizar os equipamentos na gravação de um TWN. Música O primeiro passo começa antes da gravação, onde você prepara todo o equipamento de acordo com o checklist. Formulários de Permissão de Divulgação da Imagem de Pessoa Jurídica e de Pessoa Física. Roteiro com as perguntas por escrito. Filmadoras e cabos. Bateria. Fita Mini DV. Tripé. Microfone. Importante. Carregar a bateria da câmera, verificar a fita da ser utilizada, gravar um minuto de negro no início da fita. Música Agora a gente vai mostrar como se faz uma pan. Você posiciona a máquina antes da cena que você quer mostrar. Aperta o rec. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E começa o movimento uniforme. Na horizontal. Música Acabou o movimento. Para. Conta até 5. E aperta o rec de novo. Música A gente vai fazer um movimento de zoominho. Música Primeiro você chega com o zoom na imagem que você quer focar. Música E afasta. Música Aperta o botão rec. Conta até 3. E aproxima lentamente o movimento de zoom. Música Parou. Conta mais 3 segundos. E faz o movimento de zoom out. Música Conta até 3. Aperta o rec. Música É sempre importante lembrar que quando você filmar de um lado, você pode filmar de segredos diferentes, que você pode ter uma sequência de imagem. Só que se você começa aqui nessa posição, o máximo que você pode vir é até aqui. Tendo um ângulo de 180 graus. Se você pega o contrário, vai dar a diferença na imagem. Então, você pode posicionar a câmera aqui de modo que dê para ver os detalhes. E toda a nossa extensão aqui, até aqui. Música Música Alguns pontos a serem seguidos durante a gravação de um TWN. Filme a apresentação utilizando o tripé. Se possível, mostre o logo da empresa atrás do apresentador. Lembre-se de manter o espaço suficiente para a legenda ao enquadrar. A seguir, veja o exemplo prático da apresentação. Olá, eu sou o Aloysio, da Walter Network. Hoje estamos aqui na HT Motors e vamos entrevistar o Geraldo, que adquiriu a máquina Biosir. Ok. Tenha sempre em mente que a entrevista deve ser feita em lugar silencioso, bem iluminado e organizado. Antes da entrevista, discuta com o cliente as perguntas e respostas, ressaltando os pontos mais importantes a serem discutidos na entrevista. A seguir, veja o exemplo prático. Música E vou te perguntar como era antes o processo de limpeza. Como é que se fazia antes, né? Então, eu estou seguindo o roteiro aqui para ficar mais fácil para a gente não se perder, né? Música Então, antes da gente fazer a filmagem, né? A gente dá uma olhada, filma também a peça suja. Depois que você filmou, aí sim, aí depois você vai fazer o teste prático, né? A apresentação prática, vai filmar a peça sendo lavada. E depois a peça limpa, que aí você pode mostrar realmente a eficiência do equipamento. Música Nem sempre nós encontramos a máquina nas condições ideais para a gente poder fazer a filmagem. Então, primeiro a gente dá uma olhada, limpa, prepara a máquina para a filmagem. Música A gente dá uma preparada no pessoal que está usando a máquina e dá uma orientada para eles da maneira correta, como se usa, como se lava, como se segura aqui. O importante é o uso dos EPIs. Então, se o pessoal não estiver usando da maneira correta, nós sugerimos um treinamento. E assim o cliente fica mais satisfeito ainda com a mão. Música Filme todo o processo, começo, meio e fim. Utilize o tripé. Filme de ângulos diferentes. Utilize o zoom para destacar as vantagens da aplicação. Música Após a lavagem, como nós filmamos antes, a peça suja. Agora nós vamos filmar novamente a peça já limpa para concluir o serviço. Eu estou limpando a máquina só para mostrar os detalhes da peça depois da filmagem, para ficar tudo limpinho em volta, para ficar bonito esse vídeo. Música Após a filmagem, envio os seguintes itens para a Walter. Termos de permissão de divulgação de imagem e assinados, Fita Mini DV, Formulário pré-filmagem TWN, Catálogos e site da empresa. E vídeo institucional, caso a empresa o tenha. Música Para mais informações, consulte o guia para repórteres. A Walter Scher Studios agradece a sua atenção. Música 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 Música